Alô amigos, esse é o canal Rica Santos, trazendo a palavra do goleador. Otero fez o gol da vitória do Santos sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. E depois da partida, ele falou isso. É bom começar com o pé direito, né? A gente sabe que tem um elenco que está começando, a gente está se conhecendo. Tivemos uma boa pré-temporada, um grupo muito leve, muito unido, que está trabalhando muito. É muito importante começar com o pé direito, a gente vai precisar muito do apoio da torcida, igual hoje. Estou muito feliz pelo gol, meu primeiro gol com o Santos. Falar que é para meus filhos, que ainda não nasceram, vai nascer agora, dia 22 de janeiro. Estou viajando para os Estados Unidos para ver eles nascerem. E é para eles, espero que seja o primeiro de muitos. Estou feliz, feliz. De verdade, estou muito feliz. Mas o que mais importa é o time, o grupo inteiro. A gente sabe a grandeza de Santos e sabemos a responsabilidade que a gente tem de voltar para esse time, para a Série A. Mas esse aqui é o começo. Estou muito feliz pelo gol, pela vitória. Mas como eu falei, esse trofeio aqui é de todos nós. Está aí, Otero fez um golaço de voleio, uma bela puxada de voleio, dando a vitória para o Santos por 1 a 0. Detalhe, assistência de Juliano, que para mim foi um dos destaques da partida. Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. O Santos começa bem o Campeonato Paulista. O Santos começa bem o Campeonato Paulista.